E aí pessoal, beleza? Estou de volta para mais vídeo e dessa vez eu vim trazer para vocês mais uma versão para o Galaxy A10, essa aqui é a Lenoid OS versão 18.1, só que tem um pequeno probleminha. Essa versão que estou trazendo para vocês pessoal é a versão 32 bits, mas tem ambas as versões, tem a versão 64 bits e 32 bits. Digamos que entre as duas Construções não existe nenhuma diferença, a única diferença que eu vi é que a versão 32 bits consome menos RAM, eu não sei porque, eu não sei se algumas coisas tem algumas coisas amenas, algumas coisas é mais leve versão 32 bits, comparar a versão 32 bits e 64 bits até que dá uma lógica, obviamente que 64 bits tem mais recursos, tem mais coisa, tem mais compatibilidade do que 32 bits. Por exemplo, o Windows, tipo eu tenho Windows 10, 32 bits e 64 bits, obviamente a versão 32 bits é mais leve, pesando aí uns 4, 3 GB se eu não me engano. E a versão de 64 bits pesa quase 5, quase não, 5 GB em alguma coisa. A mesma coisa em Android, eu estou trazendo para vocês aí a versão 32 bits, beleza? Mas em questão de performance, comparado com 64 bits até que são parelhos, só que algumas coisas a mais funcionam nele, né? Alguns apps, por exemplo, o Premiere Rush e o Citra, emulador de 3DS, e com outros apps que só funcionam apenas em 64 bits. Na versão 32 bits, você consegue aí até 700 e 800 MB de memória RAM disponível, já no 64 bits, no máximo é até uns 600, tá? Dessa vez eu vou mostrar para vocês sobre a custa ROM, mostrar para vocês como ela está, e etc. Em questão de interface, pessoal, é basicamente a mesma coisa que a linha de iOS 17.1, não mudou quase nada, mudou algumas coisinhas aí, alguns recursos do Android 11, mas em questão de interface alguma novidade mudou nada, continua a mesma coisa. Os apps também não mudaram nada, continuam tendo o mesmo ícone da versão desde 2000 e acho que 2019, se não me engano, que era a versão 9, não mudou quase nada, para falar a verdade. Só teve alguns recursos a mais, e com configurações, como eu falei no vídeo passado, é a mesma coisa. O diferencial dessa ROM, pessoal, é que ele não vem com opção de personalização extra que as custom ROMs vem, como por exemplo a Havlock, a Resurreição Remix, etc. Aqui você simplesmente tem uma opção extra de personalização, você consegue personalizar a sua ROM do seu gosto, você consegue colocar um negócio a mais ali, você consegue desfocar a barra de status, você consegue também mudar a barra de navegação, etc. Mas nessa ROM aqui você não consegue fazer isso. E muita gente pensa também, ah, se tem pouca coisa, então deve ser melhor para jogos. E em questão de jogos, pessoal, é até que ele é bom, né, razoavelmente. Como por exemplo, no COD Bombay, ele rodou até que, rodou liso, basicamente. E outra coisa, eu tenho que falar para vocês que eu estou utilizando o Kernel Stock, tá, não estou utilizando o Kernel Eureka, como eu falei para vocês, ele trava o meu smartphone e desliga. E no COD, rodou até que bem, rodando aí com os gráficos padrão, como vem no jogo, padrão quando você entra no jogo, ele vem com os gráficos já no baixo, tá, se adequado rodar no médio, mas você pode arriscar e botar no médio o gráfico, você pode botar a taxa de quadro aí, tudo no talo, beleza? Mas, obviamente, se você estiver utilizando o Kernel Eureka e fazer essas configurações, vai pesar um pouco mais e vai dar um lag. Caso você estiver utilizando o Kernel Eureka, o seu smartphone não reinicia, não trava, nem nada, você vai ter um ZIP bem melhor e é capaz de rodar lisinho tudo no talo. Como por exemplo, para vocês, como eu trouxe o vídeo da... Eu não lembro, acho que era a Corvus, se eu não me engano, aquela versão GSI, EDGAME, que eu descei com Eureka Kernel, que é a versão mais antiga, rodou lisinho, cara, lisinho mesmo. Vou mostrar para vocês um pouco da gameplay do Kord Mobile, vou mostrar para vocês como rodou aí, beleza? Vou até botar uma musiquinha de fundo. Estou gravando aqui pelo áudio agora, pessoal, pelo meu celular, eu tive uma decepção no Kord, cara, pelo amor de Deus. E algumas partes, algumas ocasiões no jogo, ele simplesmente caiu de frame e eu não sei porquê. Lembra quando eu disse para vocês que ROMs 64-bits são mais otimizados do que 32-bits em alguns jogos? Porém, no caso do Kord Mobile, que roda melhor 64-bits, ou pode ser que a otimização da ROM não está tão boa. Só que não tem lógica, pessoal, porque eu testei essa ROM na Lineage OS 18.1 64-bits e eu rodou liso. E nessa ROM aqui, 32-bits que eu estou utilizando, simplesmente deu umas queda de frame às vezes. Tipo, é jogável? É, mas só que algumas ocasiões você vai ter queda de frame. Então, já está avisado. Uma dica que eu dou para vocês, pessoal, instala a Lineage OS versão 18.1 64-bits. Se você quer ter menos consumo de memória RAM, instala a versão 32-bits. Só que em alguns jogos você vai ter que perca de desempenho, no caso do Kord Mobile. Se você quer ter um sistema fluido, jogos, etc., eu recomendo para vocês o sistema 64-bits, beleza? Já no Free Fire, pessoal, ele rodou liso, para falar verdade. Só que eu não botei as florações dele no talo, como eu costumava colocar nas outras costorrões, porque eu fiquei um pé para trás. Porque o Kord teve queda de desempenho, obviamente o Kord é mais pesado, bem mais pesado que o Free Fire. Só que eu fiquei com o pé atrás de botar os gráficos tudo no talo. Mas com esses gráficos que eu coloquei aí, que eu vou mostrar para vocês, ele rodou bem. Ele cair de frame assim, algumas vezes, quando se vira a câmera do personagem pelas laterais, às vezes dá umas travadinhas, mas é bem insignificante mesmo. Mas dá para jogar de boa o Free Fire, beleza? E é isso que eu queria falar para vocês. E no vídeo eu não falei sobre isso, porque eu nem tinha testado ainda os jogos no Galaxy A10 com extra custo ROM. No vídeo eu só falei por falar mesmo, e eu tive que recortar e colocar esse áudio meu aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e vamos lá. Uma coisa que eu tenho que falar para vocês é que no Magisk o site net está funcionando 100%. Você entra no Magisk e vai lá em site net. Se caso o seu não aparecer a opção, aquele negócio vermelho assim, de erro, você vai no Magisk novamente, aperte naquela engrenagem, te diga mais para baixo e você seleciona o Magisk Wide, beleza? Após selecionar, vai novamente no site net lá e vai estar funcionando, vai aparecer aqui um negócio azulzinho, beleza? Então é isso pessoal, vou encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram deixa o like no canal. E é isso aí pessoal, e fui. Tchau. Tchau. Tchau.